E ao invés de gastar mais, o consumidor preferiu pagar as contas para iniciar 2012 com o nome limpo na praça. Confira. O fim de ano fechou com resultados positivos para a CDL de Cuiabá. Foram 37 mil registros de pessoas com nome no SPC que foram exclusos. As campanhas feitas até 2010, elas atingiram um percentual máximo de 6,58% de resultado. Essa até o dia 25 já está em 9,13% frente ao ano passado. Então nós entendemos que ela está muito favorável, até porque já temos 37 mil registros baixados e a expectativa é que se atinja 50 mil CPF. Em novembro de 2011, o SPC possuía 374 mil CPFs negativados, uma dívida que chegou a 160 milhões de reais. E por isso, muita gente quis limpar o nome. A pessoa quer ver o seu crédito resgatado, quer recuperar o seu nome, a sua imagem junto ao mercado. Muitas pessoas nessa última semana acabam ainda fazendo a troca de mobília, compra de roupas, vários outros produtos e acessórios que ela acaba então tendo essa necessidade de recuperar o seu crédito. Uma outra parte também quer já virar o ano com o nome limpo, com o seu crédito realmente resgatado. Já quer começar 2012, nesse caso, de forma bem tranquila. Durante as compras deste fim de ano, a CDL registrou um decréscimo nas compras com cheque e um aumento nas vendas com cartão de crédito ou à vista. Isso significa que neste fim de ano, a população apresentou um poder de compras bem maior no comparativo com os outros anos. Além desse resultado positivo nas exclusões, também a CDL constatou um resultado positivo nas vendas. De que forma foi isso? Olha, esse resultado positivo esperava-se uma média superior a 2010, neste final de ano, de 10%. Após o Natal, já se verificou um resultado de 15% frente ao mesmo período de 2010. Então, significa que o comércio foi muito aquecido, a expectativa foi além da esperada e os comerciantes, com certeza, continuam animados, até porque eles já começam a oferecer agora condições especiais, descontos de até 50%, prazos muito interessantes para que o consumidor, então, se sinta à vontade para continuar efetuando as suas compras.